Levanta, levanta, direitinho. Baru, Adonai, Iruim, Melechola, Amém, Amém. De novo, vai. Baru, Adonai, Iruim, Melechola, Amém, Amém. Pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos? Pode. E pode estar beijo? Pode. Chabat, Chabat. Cadê as balas do Chabat? Não tem bala? Tem. Cadê? Muratá? Está no meu bolso. Ah, é? Então dá uma para mim. Obrigado. Hummm, que bala gostosa. Eu quero um. Obrigada. Hummm, de morango. É? Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Olha a boca, cachorrinho pequeno. Deixa o meu vizinho estar crioula lá. Deixa o que está. Deixa. Perfeito. E lá, 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 lá. Não choveu se salvar. É! Na jaula. O leão limpa. Deixa eu cantar aqui. Deixa eu cantar. Vai. Na jaula do leão limpa. Vai. Vai. Muito bravo. O leão é muito bravo. Fica quieto, seu leão. Fala, uau! Fica quieto, seu leão! Mais bala! Dá uma bala pro leão também, pra ele ficar quieto. Cadê o leão? O leão vai na jaula. Na jaula? Agora eu vou cantar do elefante. Do elefante. Do elefante. Posso te ajudar? Pode. Orelhas bem compridas, o corpo bem grandão, as patas pequenininhas. A pata pequenininha, a tromba, a tromba, vai no chão. Mesmo o pesado é um amigão. É um elefante grandão. Quem é a maior, elefante ou a mamãe? Mais bala. Mais bala. Mais bala. Obrigada. É só a mamãe que ganha? Também. Mais bala. Tá. E a Tetê não vai comer bala? A Stephanie. Tem mais? Nossa, esse chato tem muitas balas. O peixinho não vai... Não tem. Ah, tem sim. Tem mais quantas? Duas balas. Duas? Quantos anos você tem? Dois. Dois? Com o dedinho, deixa eu ver. É! Pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos? Pode. Então, tá bom. Pode abrir os olhos. Abre os olhos. Tem mais bala. Mais bala pra quem abre o olho? Tá. O peixinho vai nadando de manchinho. Ele sobe, ele desce e continua o seu caminho. Ele sobe, ele desce e continua o seu caminho. Isso mesmo. Tem outra bala. A galinha pintadinha. Tem outra bala. Chega de bala. A galinha pintadinha, você sabe? Não. A galinha pintadinha. Pintadinha. Deixa eu cantar. O galo palitó. A galinha pintadinha. O galo... Galo de paliça. Deixa ela cantar, mãe. Você nem deixa. Meu... Meu... Galinha... Ficou... Chutada... Ficou... Chutada... Ficou... 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 Está... Minha... Quer que eu te ajudo, não? Está cantando da do pintinho ou da galinha? Pintinho correu, fugiu, Pizou... Pizou numa pedra, escorregou, caiu! Ficou... Pode entrar. Fala.